Olá, hoje nós vamos falar da realidade de um município que está 100% no Pantanal Mato Grossense. É um município que tem uma enorme extensão territorial, muitas áreas, praticamente grande parte da sua área, área é de preservação ambiental, ou seja, o mundo está de olho nesse município aqui em Mato Grosso. Então nós vamos saber como é que está a economia, como é que estão as expectativas de trabalho aí, porque é um município também que tem bastante, a pesca e o turismo são fortes na sua economia. A nossa convidada de hoje é a prefeita de Barão de Melgaço, um município que está a 110 quilômetros de Cuiabá, lá dentro do nosso Pantanal. Margarete Gonçalves da Silva, do PSD. Prefeita, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, por ter viajado para estar aqui conosco presencialmente. Eu que agradeço, tá, pela essa oportunidade de nos ouvir. Eu quero aqui mostrar a minha cidade, o coração do Pantanal. Hoje eu sou a guardiã do Pantanal, tá, eu abraço essa causa. Estou muito feliz, né, por a gente estar falando do nosso bioma, que é o Pantanal Mato Grossense. Bom, para as pessoas compreenderem e conhecerem mais, eu queria que a senhora falasse o que é Barão de Melgaço, onde está, quais são as realidades que vocês têm ali, porque vocês têm também uma área rural, de trabalhadores, pessoas que trabalham na zona rural, que têm o atendimento aí, às vezes, de acessos dificultados por conta até da natureza do rio. Como é que é a educação, a saúde? Um panorama para que as pessoas que não conhecem presencialmente, né, ao menos sejam apresentadas um pouco mais a Barão. Sim, Barão de Melgaço, a economia dele, ele vive de repasse. É o único município que vive 100% de repasse. CMS, FETAB e o FETAB, CMS e o FPM. Fundo de participação, né, dos municípios. São esses três recursos que o município recebe. O município, ele é como a senhora falou, ele é um município que está 100%, é um meio habitat, né, que é o meio da natureza, não temos indústria. A única empresa que estamos dentro de Barão de Melgaço, que dá geração de emprego, é a prefeitura municipal. Nossa. Quando eu peguei, assumi a gestão, ela estava bem complicada. O que eu fiz o primeiro ano? Fiz com que o município tivesse a certidão plena, tá? Dando legalidade ao município a receber qualquer tipo de emenda. Ela está apta para receber qualquer tipo de emenda. Ela está com a certidão plena. Isso tem muitos municípios que têm recadação, têm receita e não têm essa certidão, porque não é fácil. Por isso, sempre eu agradeço a Deus. Deus é minha base de luta, tá? Para que possamos, através dessa certidão, buscarmos recursos para investimento do nosso município, tá? O nosso município, como eu falo, eu estive em um curso lá em Bonito, no Mato Grosso do Sul, a respeito da economia turística, né? Para ter essa visão. E assim, eu constatei que realmente Barão é uma cidade que foi contemplada por Deus. Tem suas belezas naturais. Agradeço muito a isso, porque Barão, olha, vou falar a verdade, é linda. Nós temos nossas baias lendárias. Não perde nada para bonito. Nada. Não é porque eu estou puxando minha cerdinha, mas olha, Barão é uma cidade, sim. É uma natureza, ao pôr do sol lá naquela baía, na cidade que é banhada pelo rio Cuiabá. Nós temos o rio Vermelho, que é o rio São Lourenço, né? São várias comunidades. Nós temos duas aldeias de índio, que são os Bororos, lá no Borireu, que é no Perigara, e os Guatós, né? Que é lá na região também, que é do Perigara, lá. Vocês têm também aí, a senhora citou as, falou das baías, né? Vocês têm aí as mais famosas, Chacororé e Ciamariana. Ciamariana. E vocês têm também Bahia Recreio e Buritizal. São quatro baías, todas da região do Pantanal. Como é que é a realidade, por exemplo, de deslocamento? Porque, assim, a gente viu aqui, pelo censo do IBGE 2022, me corrija se eu estiver enganada, são 7.253 moradores, habitantes de Barão, é isso? Sim. Como é que é? Porque eles estão ali também, tem muita gente que está bastante afastada ali da sede, como a senhora fala da prefeitura. A gente já recebeu, por exemplo, várias vezes aqui, o Papai Noel Pantaneiro, o Clóvis de Matos, e ele falava justamente isso. Tem um momento certo até para ele levar os presentes, porque tem a cheia e só de barco você consegue o acesso. Como é que é hoje isso, prefeita? Vocês conseguem, por exemplo, atender as crianças dessas famílias? Conta um pouquinho nessa realidade. Barão de Milgaço, nós somos quase 8 mil habitantes espalhados nessa extensão territorial, que é quase 12 mil quilômetros quadrados. Nós fazemos divisa com o Mato Grosso do Sul. O acesso é complicado. Para você levar essa saúde, a educação às comunidades, não é fácil. O custo é alto para o município, que depende só de repasse. Você está entendendo? Este ano foi um ano bem complicado estar sendo, mas assim, eu estou tendo fé em Deus agora, com muita esperança, que a gente nunca deixa de ter. Diminuiu muito o nosso repasse do ICMS, entendeu? Isso dificulta muito o investimento na melhoria da saúde, da educação, que para mim é primordial, entendeu? Não é fácil. Eu investi muito no município, na educação, que é primordial para um desenvolvimento, para o cidadão ter o seu conhecimento, ter os seus direitos. Hoje, nós temos uma escola lá, que é a Cuiabamerim, que eu reformei. São cinco unidades que eu reformei, que eu peguei uma administração meio complicada. Quando deu início à aula, quando eu estive na final da pandemia, não foi fácil. Esse colégio hoje, ele é referência. Nós temos um projeto, juntamente com o Ministério Público, que é o CIBUS, que é a horta, a horta escolar lá, comunitária, que nós temos dentro desse colégio. O índice melhorou da educação lá, da aprendizagem das crianças, ali na comunidade, pegou até o Estado, o índice melhorou muito a educação. Nós temos uma grande dificuldade, que é o transporte escolar. Quando eu vou na reunião com todos os prefeitos, que a gente vai discutir com o governo a respeito do transporte, a cobrança, que o ônus fica mais para o município, todo mundo está reivindicando a questão do transporte escolar, que seria o terrestre, o ônibus. E o meu, a minha problemática ainda é maior, que é a questão do fluvial, que seria um barco escolar, que as rotas são maiores, entendeu? Porque tem muito mais rota. E o custo é bem maior, entendeu? Eu tenho transporte escolar lá no Piquiri, na divisa lá. Tem barco escolar com o Perigara. São N rotas escolares de transporte fluvial. E isso é um custo ônus. O que eu fiz? Com muita batalha, luta juntamente com a minha gestão, nós conseguimos, com recurso próprio, adquirir dois barcos escolares e o estímulo. Hoje ele é um modelo. Tem município que precisa, já viu, né? Porque antes vinha um barco escolar que era da Amazônia, que não tem nada a ver com a nossa realidade, que ela não navega no nosso rio na época do período da seca. Então, nós temos que utilizar de acordo com a nossa realidade. Entendeu? Agora, graças a Deus, ontem eu estive com o vice-governador, né? Quero agradecer ao Taviano Piveta, que tem nos recebido. Ele deu um suporte na nossa educação. Eu coloquei a realidade, as demandas do nosso município na educação. Nós vamos ganhar aqui agora, nós vamos ser contemplados com mais três barcos para dar mais suporte, porque o custo é muito alto a terceirização desse transporte, porque o transporte é a qualidade para dar ensino melhor para as crianças. E vamos conseguir, eu fiz cinco reformas nas unidades escolares para receber com melhor qualidade o espaço para essas crianças. E, além disso, eu equipei com tecnologia, com computador, com refrigerador, com ar-condicionado, essas escolas, tudo equipada. Inclusive, eu dei início a uma reforma da creche lá no Recreio, que é a Ismaelita, só que, infelizmente, o recurso não tive mais. O que eu fiz? Apelei para o vice-governador. Nós temos a necessidade desse investimento nas nossas crianças. Graças a Deus, já protocolei ontem, levei o projeto da reforma dessa Ismaelita, que está lá em mão, ele fez o compromisso de passar esse recurso para que possamos dar andamento nessa reforma, porque a educação é prioridade para todos nós, seres humanos. A saúde também, nós tivemos, graças a Deus, eu tenho um compromisso muito grande, porque nós dependemos de uma saúde para trabalharmos, para vivermos felizes, para vivermos uma qualidade de vida melhor. Quando eu peguei a gestão, com a pandemia, eu consegui investir, pela primeira vez na história do município do Barão, dois refrigeradores de vacina, porque antes era numa geladeira, nunca teve no município. Hoje nós estamos com o desfibrilizador, nós estamos com o respirador, conseguimos duas ambulâncias, uma van para trazer o pessoal que faz hemodiálise, exames mais complexos aqui dentro da capital. Na época da pandemia, nós tínhamos médico especialista, que nunca teve, que era infectologista, nós vestimos entorpedista, ginecologista, pediatra e médico psiquiatra. E hoje, com a queda, nós conseguimos segurar o ginecologista, pediatra e psiquiatra. Por quê? Porque com a questão da pandemia, houve muito estresse, essas coisas, essas sequelas. E nós levamos também essa saúde Ribeirinha, que atende, nós conseguimos esse barco, ambulância, que leva toda a equipe do PSF Ribeirinha, que é uma médica, o técnico, o enfermeiro, o dentista muitas vezes também acompanha. São uma equipe que vai Ribeirinha, entendeu? Nós temos o PSF Rural, que é lá em Joselândia, que atende lá, que está lá a médica, pelo menos duas, três vezes por semana, com dentista, com essa equipe de enfermeiro para atender. Muitas vezes a gente leva em casa para atender os idosos, as pessoas que não conseguem ir até acesso lá. Nós fazemos isso. A gente vê, prefeita, que acho que muita gente que ouviu aí um pouco do seu relato, da realidade de Barão, não imaginava todas essas dificuldades. Porque quando Barão de Melgaço é uma das cidades de referência do nosso estado para pesca, para o turismo ecológico, por estar no Pantanal. E muitas das vezes esses turistas não têm esse conhecimento. Eu acho que é importantíssimo a gente trazer essa realidade, mostrar o que é preciso, como a senhora falou no início da entrevista, vocês são os guardiões ali, né, daquela região no nosso Pantanal. A questão da pesca, por exemplo, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que foi viver todo o debate do projeto de lei, né, do governo de estado, do transporte zero. Houve assim, a gente recebeu estudiosos, pessoas de Santo Antônio, de Leverger, né, muito preocupados, né, e havia uma emenda que tirava aí Barão de Melgaço, era um dos municípios que era retirado aí dessa, era uma exceção, digamos, para esse transporte zero, né. Porque assim, o Pantanal é um atrativo para isso e se acontece qualquer tragédia no Pantanal, vira notícia no mundo inteiro, né. Então, como é que foi essa, como é que está hoje, né, essa realidade da lei que estava aí, gerou muita discussão aí, prefeita. É, a questão da lei, eu vejo, assim, para nós munícipes, nós pescadores, pantaneiro, Barão de Melgaço é a cidade que é mais banhada pela água. Nós vivemos do rio, nós sobrevivemos desse rio, né, como meus pais, né, meus pais são ribeirinho, né, minha mãe é da região de São Pedro de Nova Zelândia e meu pai nasceu na Tibaia, uma comunidade que hoje ela não existe praticamente mais porque o percurso do rio mudou, né. Mas assim, como pantaneiro, nós vivemos dessa pesca, né, hoje ele afomenta muito, né, a questão do turismo. Eu vejo o seguinte, que o governador tem que olhar com o olhar diferenciado para o município. Ele tem que dar esse suporte. Inclusive, eu estou até com uma agenda para marcado com o governador para levar as demandas do município. Ele tem a, eu vejo assim, ele tem a obrigação de sentar com a representante do município, para a gestora, de ver qual é o melhor meio de que possamos amenizar essa situação de nós, pescador. Entendeu? Vamos viabilizar alguns recursos para podermos darmos, né, curso. Entendeu? Porque nós temos a nossa cultura, entendeu? Aquela raiz espantaneira, entendeu? Esses cursos não vai viabilizar porque a gente nasceu ali, naquela situação. Entendeu? Nós precisamos sentar juntamente com aquele conhecimento empírico que eu falo, que muitas vezes as pessoas vêm de cima para baixo. Que é impor uma outra cultura. Que é impor, não é por aí. A gente tem que ouvir nós, porque nós que vivemos ali na natureza, nós que temos esse conhecimento empírico, sabemos aonde que tem o percurso da água que vem mais, qual que é o tipo de peixe que consegue sobreviver com menos nível de água, com mais, tudo essa situação. Você está entendendo? A poluição hoje ainda preocupa, claro, né? A gente sabe que sim, mas como é que está esse... Porque a gente sabe, assim, tudo que se suja aqui para cima, as baías, especialmente, já que a Oroé e a Mariana, são as que mais sofrem. Muitas vezes são divulgadas as fotos, né? O lixo parado ali nas baías, né? Como é que está hoje essa questão, prefeita? Ontem, inclusive, tive uma reunião também lá no TCE, com o Ricardo, que é o conselheiro, a respeito dos resíduos sólidos, né? A respeito do lixão. Eu fiz a colocação aqui, Barão de Milgaço. Ele depende desse olhar diferenciado, de abraçar ele, porque ele é 100% da Pantanal. Eu não tenho condições de ele ter o próprio investimento nisso daí. Para mim, começaria por uma educação, né? De mídia, mostrar a questão de trabalhar. O Barão de Milgaço recebe lixo de Cuiabá, Barzegrande, aí vai indo, Santo Antônio, até chegar lá. Você está entendendo? É um trabalho minicioso, tem que ser muito, como digamos assim, ele tem que ser sério, entendeu? O Barão de Milgaço necessita desse suporte permanente, né? Para que possamos conscientizar a população a ter... Eu estou até começando, estou fazendo um projeto para a gente fazer esse trabalho de conscientização para que possamos separar os lixos recicláveis, o que não é, entendeu? Para que possamos trabalhar, para que... Ver se lá na frente a gente consegue esse investimento, entendeu? Porque Barão de Milgaço está dentro do Pantanal. A poluição vem ali do lixo. Ela vai através do solo, né? E aí? E conscientizar, fazer um trabalho, não sei, através daqui do prefeito de Cuiabá, Barzegrande... Tem que ser um trabalho conjunto, né? Sim, tem que ser parceria, senão não funciona. Um sozinho não faz. Tem que ser parceria. Inclusive, eu estive na UMAPA, né? Eu estive com o superintendente, o Munhoz, Maurício, a respeito do Bir de Pantanal. Eu fiz a colocação que Barão de Milgaço, ele é o coração do Pantanal. Ela tem que ser a cidade modelo. Ela tem que ser investida mais do que qualquer outra. Por que que se fala em Bir de Pantanal, você vai colocar uma cidade que tem 50% dentro do Pantanal? Se nós todos somos meio-habitate, o ecossistema do Pantanal está ali. Ela é conhecida mundialmente, mas não está reconhecida. Ela tem que estar reconhecida. Barão precisa ter um turismo de sustentabilidade para o nosso espantaneiro. E nós temos um turismo de exploração. Nós precisamos da infraestrutura para que possamos receber esse turista. Entendeu? Porque se a gente preservarmos a natureza, todo mundo vai lá e quer ver uma arara, quer ver um macaco, quer ver o chagaré, quer ver os peixes ali. Isso que é o atrativo. Aquela natureza que muitos lugares não tem. E Barão tem. Tem pousada em Barão? Barão de Milgaço tem as melhores pousadas. Várias pousadas. Então, quem quiser conhecer Barão, o acesso por estrada, como é que está agora, prefeita? Hoje, Barão de Milgaço, o acesso na sede, 110, 115 quilômetros, asfalto. Asfalto está muito bem. Quero agradecer aqui a parceria com o Mauro Mendes, né? Que nós fizemos esse recapiamento de Santo Antônio a Barão de Milgaço, graças a Deus. Inclusive, a infraestrutura também do município. Eu estou trocando toda a extensão de rede de água do município, né? Está quebrando e logo após o término dessa, concluindo essa obra da extensão de rede de água do município, nós estamos concluindo com micro-revestimento, né? O todo município, né? Estou aguardando a licitação de uma nova ETA, né? Porque a nossa ETA é muito antiga. Ela é de gravidade, né? Aí a demanda aumentou e está conseguindo suprir. E nós temos uma grande demanda, dificuldade, o problema nosso é a água, né? E com essa nova ETA, ela é de pressurização, né? E ela consegue levar a todas as demandas, distribuir melhor, uma melhor distribuição. Vocês conseguiram retomar eventos? Como é que está? Tem algum evento já previsto aí daqui para frente? Sim, temos sim. Inclusive, infelizmente, esse ano eu não consegui concluir o Festival de Pesca, que é a tradição nossa, pelo fato da questão que caiu muito o nosso repasse, né? E valorizei todos os funcionários, nossos professores, para dar uma melhor qualidade de ensino, né? Uma melhor qualidade de atendimento aos nossos munícipes, piso salarial, RGA. Hoje, na nossa região aqui da Baixada Cuiabana, os melhores salários em Barão de Melgaço. Professor... Está tudo em dia. Graças a Deus. Hoje, meus dois anos, eu paguei antecipado, sempre no dia 26, 27, o salário. Esse mês que passou, que foi mais, que eu paguei no dia, que foi no dia 10. E vai ser assim, mas eu estou brigando, graças a Deus, eu estou com esperança, que aí a gente vai começar todo o final do mês, a gente pagando, dia 30. Bom, prefeita, para a gente encerrar, só queria saber assim, a gente sabe que está um pouco cedo, mas já existem muitas notícias e muita gente já trabalhando para as eleições de 2024, né? No seu caso, a senhora é do PSD hoje, a senhora tem uma intenção de se lançar aí a candidatura à reeleição? Vai manter no mesmo partido? Como é que estão esses preparativos para ano que vem, para as eleições? Honestamente, assim, hoje eu vejo assim, estou trabalhando muito, né? Eu estou com uma expectativa muito grande, está vindo muita coisa para o Barão. Estou alavancando muita coisa, através do BIP Pantanal, através do Fávaro, que é ministro da Agricultura, que é do nosso partido, ele tem dado, assim, uma atenção para nós. E vai depender muito, né? Eu sempre coloco Deus na frente, né? Eu coloco na mão dele, porque hoje eu estou como gestora, é uma missão, né? Eu coloco, assim, nessa situação. Mas, assim, dependendo, vamos ver. Eu não vou declarar, sou candidato, ou não sou, né? Mas, assim, eu sou muito, assim, minha gestão é muito humanizada. Graças a Deus, eu trabalho isso, eu quero aqui agradecer toda a minha equipe, minha gestão, o meu secretário, que são guerreiros de secretário, que tem duas, três pastas, porque nós não temos condições de contratar técnico. Hoje, graças a Deus, nós estamos assumindo agora, que eu quero investir muito na agricultura familiar, porque essa questão... Então, nós estamos, eu estou assumindo agora um engenheiro que é da área, entendeu? E ele é um menino novo, está com garra, e a gente está fazendo todo o levantamento, a gente indo na comunidade, fazendo os cadastros do CAR, montando esse projeto para darmos aos nossos pequenos agricultores, que têm essa agricultura de subsistência, nós queremos investir nisso, numa feira da roça, para que tenha, circula o capital ali dentro do município, né? E nós estamos com os projetos, graças a Deus, assim, já, assim, como a esperança para que possamos dar aquilo que toda a população sonha e espera, que é a, como eu digo, assim, que é a oportunidade que o nosso jovem, que o Barão de Melgaço, eu falo, que é uma cidade que tem duplo domicílio, porque muitas vezes o número é pequeno, porque os filhos vêm para cá para estudar, ou vêm para arrumar uma oportunidade de serviço, é isso que eu quero dar à nossa população, a oportunidade, mas sozinha eu não vou se eu não tiver o apoio do governo estadual com o governo federal. Muitas vezes eu venho muito para a capital porque a gente depende, entendeu? Depende desse, teve muito investimento em maquinário, que nunca teve na história de Barão de Melgaço, duas equipes de maquinário, porque o Barão de Melgaço são 11 mil e meio quilômetro quadrado, porque quando vem o período da cheia, a água passa por cima, aí você tem que refazer de novo toda a estrada para dar acesso às comunidades. Isso faz parte da história e da estrutura ali, né? Sim, inclusive as dificuldades nossas de manter essa estrada, assim, porque o material para fazer a estrada, ela é barrosa, ela não tem cascário, é do Pantanal, entendeu? Isso é característico do Pantanal. Aí muitos falam assim, ah, porque joga essa... Pessoas que não entendem, que chegaram lá e chegaram ontem, fica criticando. Falei, não, mas isso é característico da nossa. Nós vivemos num habitante no Pantanal, o Pantanal é água, água é vida. E graças a Deus, este ano que passou, teve muita chuva, melhorou o nosso peixe, aumentou, porque o peixe reproduz na água. E quero fazer um convite para todo mundo aqui que está nos assistindo, que está nos ouvindo, vai para Barão de Melgaço. É isso aí, conhece o Barão. Vai comer o nosso peixe. Eu posso dizer para vocês, o melhor peixe da região é em Barão de Melgaço. Está aí, pronto. Lá tem várias pousadas, temos pousadas até de cinco estrelas, para todos os gostos. Todos os gostos e bolsos. E bolsos. Está aí, com esse convite, então. E também quero falar a respeito da natureza. Eu quero fazer aqui, pedir para que as pessoas se conscientizem, porque agora está chegando o período da seca, a questão da queimada. Não faça isso, não queime. Diga não queimada. Porque eu passei por um período lá, nós passamos em Barão de Melgaço, uma queimada que destruiu quase tudo. Entendeu? E o município não tem essa infraestrutura para enfrentamento disso daí. Entendeu? São bichos, animais, as árvores. Quantas, agora que graças a Deus, com a chuva, nós temos a vegetação de novo, nossos bichos já recuperaram. Não, mas teve muitas perdas. E isso é preocupante. Entendeu? Abraça essa casa. Diga não ao fogo. Ah, tá jóia. Muito obrigada, prefeita, novamente, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, tá? Espero vir mais vezes, tá? Pode contar com a gente. Faça o convite. Vai, Barão de Melgaço. O coração do Pantanal. Tá aí, gente. Com esse convite, a gente encerra essa entrevista com a prefeita Margarete Gonçalves da Silva, do PSD, prefeita de Barão de Melgaço, cidade que está lá dentro, toda aconchegada no Pantanal Mato Grosso. Pesquisa aí no Google, pesquisa na internet, Barão de Melgaço, e programe-se para vir. Venha para Mato Grosso, nós temos tantas belezas. Conheça Barão. E curta e compartilhe essa entrevista. Faça esse convite para alguém. Vamos passar um fim de semana que seja em Barão de Melgaço. Obrigada pela audiência. Até a próxima. E até a próxima.